E os servidores da Prefeitura de Teresina estão reclamando aí, minha gente, estão reclamando da dificuldade de conseguir um empréstimo consignado. Mesmo tendo o pedido aprovado, há meses os servidores não estão conseguindo fazer o contrato de empréstimo com as instituições bancárias. Nós fomos atrás para tentar entender o que é que está acontecendo e por que tantas reclamações estão chegando em relação a esse assunto. Confira. O crédito consignado é aquele tipo de empréstimo que a pessoa solicita e passa a ter o valor das parcelas cobrado na folha de pagamento. O desconto é feito direto no salário ou na aposentadoria. Mas não está sendo tão fácil assim para essa servidora pública aposentada, que vem tendo dificuldade de conseguir a liberação da Prefeitura para aprovação do empréstimo consignado. A gente tem margem no contra-cheque, o pedido de empréstimo é pré-aprovado, quer dizer que a gente está todo ok no banco, só que quando chega na Prefeitura é simplesmente bloqueado, eles não liberam. Quer dizer, a gente procura saber porquê, a gente vai lá para procurar saber porquê, eles só dizem que é na próxima semana. O valor foi aprovado pelo banco há mais de dois meses e até agora segue na busca de uma solução. Muita gente que vai atrás de um empréstimo consignado é porque está em extrema necessidade, ninguém vai querer botar um empréstimo no seu contra-cheque se não estiver com necessidade. Eu acredito assim, eu mesmo faço empréstimo consignado, sempre fiz, vou fazer um ano de aposentada, 37 anos de Prefeitura, sempre trabalhei com consignados, nunca tive problema. A gente quer que eles digam alguma coisa, o porquê que não foi liberado, o que é que está acontecendo, porque eu acho que a gente merece uma satisfação. Há sete dias uma nova empresa foi contratada e o sistema que gerencia os consignados do município foi alterado. A Secretaria Municipal de Administração diz que todas as questões que envolvem o município e a nova empresa estão sanadas e o sistema funcionando internamente. A única pendência é a demora do credenciamento dos bancos à empresa responsável pelos consignados. Esse tipo de empréstimo pode ser solicitado somente por aposentados, pensionistas do INSS ou por servidores públicos.